O Sidão, cara, o Sidão é meu irmãozinho, eu conheço o Sidão quando ele chegou no Banespa, ele era moleque na época de jogar no Banespa, chegou lá, dentro daquele tamanho todo, aquele jeito dele de falar, mas é uma pessoa do coração enorme, né, tá passando por um momento muito difícil agora, que é uma cirurgia no ombro, mas conheço o Sidão, vai tirar esse aí de letra, vai se recuperar o mais rápido possível, logo mais ele vai estar ajudando o SESI, com certeza, não só o SESI, como a seleção brasileira, porque é um jogador de seleção brasileira, né, o cara que faz falta, o cara que faz falta na seleção brasileira, faz falta dentro do grupo, faz falta aqui no SESI, e eu desejo pra ele uma boa recuperação, tá em boas mãos com o Fabiano, que é o nosso fisioterapeuta, que é o melhor do mundo pra mim, porque eu fiz uma cirurgia nas costas e eu me recuperei com o Fabiano, então o Fabiano é o cara, é o cara nota 10, e ele tá em uma estrutura igual a nossa, igual a do SESI, tá em boas mãos, né, a gente espera que ele se recupere da melhor maneira possível, sem pressa, né, a gente fala que ele volte mais rápido, não, se recupere. E aí E aí E aí E aí E aí E aí